Olá, pessoal! Vamos continuar aqui com o Bakero no Norte. Está amarrado? Vou tentar me empurrar para fora. Como é que eu faço aqui? Muito bom! Ah, dá para não andar! Você vai me derrubar! Eu odeio esses trabalhadores, sinceramente. Me ajuda! Dá para subir aqui, não? Como é que desce? Olha, está fazendo barulho. Oi! Meu Deus do céu! Não é aquele bicho que eu posso me encercar. Oi! Oi! Tem um cocôzinho ali! Cocôzinho! Como você chegou ali? Cocôzinho! Como é que chegou no cocôzinho? Mr. Cocô, como é que eu chego ali, Mr. Cocô? Eu não consigo chegar ali. Ah, mas... Ah, vai! Vai fazer! Você, seu bicho chato! Conveniente! É ouro! É ouro! Não tem um palco naquilo. Isso? E aí? O retornando, que eu canso assim? P centro de enquanto? Tem um palco naquilo que... Alguma coisa não clicou ainda para mim. Como é que eu vou chegar ali? Não tem nada. Não tem dash no ar. Não tem porra nenhuma. Como é que eu vou fazer? Correndo. Beleza. Mas parece que eu estou perdendo alguma coisa. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olha o meu amor. Como é que vai? Um dia terei dinheiro para pegar mais um coração. Mas esse dia não será hoje. Poxa, que pobre. Ah, está forte essa correnteza aqui. Que loucura. Ui. Ui. Ah, tem nada aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Está doido? Ah, tchau, 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 tchau. Oh meu Deus do céu. Oxi, 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 oxi. Um cocô. Um cocô. Agora está muito errado. Cocôzinho. Alô meu cocôzinho. Tudo bem com você? Meu cocôzinho querido. Alô meu cocôzinho. Fica Faithful. Os judges do céu. Existe vida com você. Que joia. Mentira. Me leva para cima! Ah tá, é para eu levar para cima e para lá do outro lado. Me leva para cima! Será que eu conseguirei, Mimi? Será que eu conseguirei, Mimi? Opa! Opa! Ah, rapaz! O que é isso? É o Magikarp, olha! Não é certo. Ah, o Radiaco vai fazer você tudo! Bode, corno! Meu Deus, eu só peguei o segundo! Ai, que loucura! Ai, que babado! E agora? O jeito eu choro! Não tem outra coisa para eu se fazer, mas eu chorar! Eu sei que para algumas pessoas eu não consegui todos os colecionáveis é algo muito estressante, mas para mim é tipo... O que é isso? 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 Nossa, o que é isso? O que é isso? Ele tava falando da água postada aí. Somente 0,01% da água do planeta é postada, fude a água, somente 0,01% do postado. Meu Deus do céu mano, caralho! Vamos fazer esse estudo Sai, sai Mata Ah, o caceta, esse estudo Aí, olha o outro também, ó Estou tirando em mim, por quê? Está gritando, por quê? Uau, 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 uau Não jogava ele, né Não tem nada contigo, né Não quero que isso se foda Caralho Olha isso Me deixe, mimimi Me deixe, mimimi Uau, uau Olha Ah, o cocôzinho ali Eu vi o cocôzinho, eu vou atrás Já sabia que eu vi É, tá Perdi um cocôzinho Foda-se Irei me terminar, mimimi O joguinho Terminá-lo aí Sem pegar tudo, Lele Ai Oh, meu Deus Tá derrotando por quê, caralho Uau 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 Ah! É onde tem a... tipo a Disney? É um parque aquático, mas que... Não, não é aquático não, desculpa. Parque de direções. Será que é do Doraemon? É só bater nas coisas aqui, ó. Caralho, seu stanuki corno! Cadê? Cadê o stanuki? Bora! Fasguinha aqui, dama do caralho. Vamos! Liga os motores! Ai meu Deus, olha isso! Pô, meu pai! Vem na mão! Ah! E aí, eu sou! E aí, eu sou! E aí, eu sou! Ei, eu sou! E aí, eu sou! O... O que é isso? Meu Deus do céu Olha o Sonic tudo de novo Toma 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 Começa não Começa não Começa que eu termino Checkpoint É bom É bom Toma 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 O que é isso? 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 Não, vai ser rápido, meu Deus do céu. Volta aqui. Agora você fica. agora você fica rollercoaster Fujiama x ah 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 Isso aqui eu acho que o Nomura queria que o King of Rocks 3 fosse, aquela de porcaria de atracción. Mas nunca será, será que é muito mais divertido. Cocózinho! Legal! O nome de Julio é o dia do Jettokosta. Jettokosta! A porra de cê. Se fuder esse estúdio. Ah, o terceiro, o terceiro era na imagem? E agora? O terceiro cocô estava onde? Estava lá antes disso aqui? Que loucura! Que confusão! Que loucura! É mesmo é... Olha. Então eu perdi um dos cocôs. Ah não, tá aqui, porra. Tô falando? Olha, ele acabou de falar que o cotovelo é o lugar que você vai sentir menos dor. Eu não confio nisso. Ele fala, ah, é porque tem poucas terminações nervosas no cotovelo. Ah, Magda, já deu uma cotovelada a alguém? A dor que você sente? Não, não, não. Querem acabar com a produção de arroz. Não façam isso. Deixem meu arroz em paz. Pera, falaram de Negata. Negata pra onde? Pra cima? Pra cá. Negata. Vamos lá, vamos sair na porrada. Olha os campos de arroz. Socorro. Olha o que eu vou lutar. Para de destruir os arroz. Oh, oh. É incrível. O que eu vou lutar. O que eu vou lutar. Entrei O que sassu modo Vamos lá, vamos lá, espero que eu consiga alguma coisa dessa vez, que porra a última batalha que teve de toptados, foi uma merda, aí de novo, muito bom A gente vai destruir as coisas Tadinha, meu Deus, 10 anos para chegar na escolha, puta que pariu 10 anos para andar, mano, que bicho lento, que ódio Peguei você no seu especial 2, 3, 4 2, 3, 4 Eu não consigo chegar. Ué, pegou mesmo assim? A lentidão, a lentidão, meu pai, a lentidão. Um, dois, três. Na hora de usar aquele especial dele que ele para, eu vou lá e uso o meu ultimate. Cinco, seis. Tome, 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 tome. Toma! Palhaçada. Bom Pega, pega Foi, 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 foi Explodiu E Ah, peguei mais uma criança Meu Deus, é um bebê É um bebê, meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um bebê especial com poderes especiais Ela fala telepaticamente O que é isso? Hum Só mais três, só mais três, só mais três Só mais três Mais três garotas Vinde A mim E mais para o norte O Shima, Yamagata, Akita e Iwato Vamos lá, vamos lá Espera aí Vamos ver se não tem nada para melhorar a velocidade desse bicho não Apesar de que eu não consegui mais tanuki nenhum É, tá vendo? Tem que ter mais onze tanukis para conseguir melhorar qualquer coisa ainda Ai Ai, que coisinha fofa Está agora Ah, peguei, foi isso Oh Eu não volto Eu não volto Ah, ela é para cima Essa machina foi igualzinha que era Pome Pome Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É tropecão Começou, começou Começou Ai, olha o tamanho dessa porra, caralho Olha o tamanho desse lugar cara, puta que pariu Olha, tem um foco ali Eu não sei como eu vou chegar ali Apanem, apanem, apanem Apanem, apanem Apanem, apanem O que é isso? Oh meu Deus, eu estou apertando para dar um... Você está de putaria com a minha cara, por favor. Cê e a... Ai, chuelo. Oh meu! Olha o cocôzinho ali. Olha lá, direita ou esquerda? Oh meu! Pronto. Oi cocôzinho, tudo bem? Agora eu vou ter que subir tudo de novo. Agora esquerda, direita. Ah, vamos direita, porra. Nossa, muito mais divertido. Muito bem legal. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vai, vai. Quero lá. Quero lá. Que de mim? Quero lá. Quero lá. Quero lá. Quero lá, quero lá. Quero lá. . 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 E assim, eu acho que um dos motivos pelo qual eu tenho mais problemas com fases grandes assim é o seguinte, quando você está começando o jogo, quando você está começando o jogo, é interessante que tem esse tipo de coisa, né? Só que quando você já está na quinquagésima fase, isso aí é o quê? Quarenta e sete, quarenta e oito, e você ainda não tem outro tipo de movimentação, tipo, ele não tem um dash no... ou um dash no ar. Ele não tem um... sei lá, uma forma de correr muito mais rápido do que ele já tem. Ele está com os ataques que ele tinha antes e acabou. E aí, eu vou ficar perdendo meu tempo com os troços desse grande, desse jeito? Aí, aí, correndo o risco de morrer com os bichos que cada vez ele ficou mais roubado. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, mano, toma vergonha, cara. Vamos pôr o mundo pro cacete, vai, todo mundo. Tchau. Tá, vamos vergonha, vamos pôr o mundo pro cacete. O que é isso? Tá, vamos pôr o mundo pro cacete. Olha ele com a roupa na carinha. Ah, eu sabia que tinha medo de Tanouken. Não quis procurar. Sabe, tipo, não tem uma melhora de dano, não tem uma melhora de... de nada, sabe? De base. Eu estou com o mesmo personagem que comecei no 1. Além das vidas, que é o que eu tenho melhorado, ele não tem nada permanente de melhora. Para quê? Não vou. Era para você pular do outro lado. Socorro! É gelo! É gelo! Ah, eu posso descer, Mimi! Pode, desce, Mimi. Ai, 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 carai, ai, carai! Põe! É, é, é! É, é! É, é! E esse para quê? É! Vai cair com toda certeza, o que cai em cima deles. Meu Deus! Meu Deus! Por que eu tenho que subir aqui em cima? Não consigo nem subir ali, sei lá Tem o cocô ali, por que eu vou chegar ali? Muito bom Por que eu vou chegar ali? Tadinha do cocô Não, senhora Ah, morreu todo mundo Ai, meu caralho Como é que eu faço? Oh Meu filho, não tem nada que eu possa fazer Quatro E aí E aí Oi, eu vejo ela de botão. Eu vejo meu parque. Eu vejo meu parque. ali era água gerada, aqui é água quente que isso? toma que isso? que coisa louca sai, 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 vai todo mundo arrancou o que fazia esse chato, caralho troca poxa 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 Larguei aquele coisinho lá, não sei o que vai ter, né? Opa! Olha o jeito! Meu Deus, eu não me paro! Opa! Opa! No Japão, o maior número de caixa postal é 9998531. É uma área chamada Suga, na cidade de Yusa, no Yamagata. Perdi outros dois? Foda-se! Não tenho paciência mais! Chega! Eu nunca vou terminar esse jogo. Ai, meu dedo doido. É porque os danos... As baquetas dele... As baquetas dele são com LB e RB. E... A forma... Que você vai usando ele... Vai doendo o dedo. E a área de mulher. O lugar é muito ok. O que eu quero falar da mulher? O que eu estou fazendo lá do jogo? O que eu estou fazendo lá do jogo? Quando decidi tem a broma? Isso é muito difícil, porque... O que eu estou fazendo lá. Não, não conseguiu resistir com aаться. O que você consegue o vazio? O que você consegue... Isso é outra maneira. Final quando a conquistar é umBUM... Como é que eu faço? Eu não tinha que matar todos os inimigos mesmo? Eu tinha que matar todos os inimigos. Sabão aqui? Ele está escorregando. Opa, dá para terminar aqui. Ótimo, muito bom. Como é que eu morri? Eu só estava batendo, porra. Vamos para um lado. A gente vai morar, mano. Caralho. Com meu Deus. O que é isso? Morram todos. Morram todos. Morram todos. Ah, estava escondido. Cara de pau do caralho. Ótimo. Não. Ah, não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí Ah, meu Deus do céu, puta que me pariu Tem que matar 30 inimigos, mas que caralho, caralho Ah, pena nem fazer Ah, ah, é um Akita Tog. Tira pro lado certo, porra, caralho. Faltam só oito inimigos. Sai pra lá. Pode sair daí. Pode sair daí. Uh, uh, uh. Já falta um inimigo, já falta um inimigo, já falta um inimigo. Ai, porra. Ah, porra. Porra. botaram ele ai porque eu eu não peguei todos agora sim eu tenho todos chega para ela nunca vai me arredentar não aqui dessa vez e já pouco bicho e vamos ver e a tão frio a região de tom rouca do tão frio dentor, filha, tanto races rónte 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3x2, 3x3 e 4x4, 4x5od, 9x4, 5x24, 5x3, 5x2, 5x4, 5x4, 9x4, 5x3, 5x4, 5x4, 1x2, 1x5, 10x3, 1x3, Tem cara de ser muito plataforma Oi, meu amor, tudo bem? Não quero falar mais nada não, não sei o que é essa puta que pariu Vambora! 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 Só pô! Estranha ali Isso O bicho está preso no chão Que loucura Ai meu Deus Como é que você me acertou Verda Meu Deus Meu Deus É bola de fogo O calor está de matar Oh meu Deus Não vai pegar nada daí não Perdi porra nenhuma Bora Bora Sai Segura Segura Oh meu Deus Vamos lá né Seja lá onde esse lugar for E o E o E o E o E o E o Ah mano Sai para lá Deixe ser chato Bicho escroto Cacete Nojento Foca aí Obrigado Obrigado Cai para você também E i Ah Oh 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 Tempo Vamos Oh Oh Meu Deus Aperta pro lado e vai pro outro Eu Nunca Wilson Aperta pra lá do teu Arme! Arme! Eu tô pegando fogo Isso aqui é igual falgais O máximo possível Ah Todo mundo dormir Aperta pro lado Empurra bem, empurra bem, empurra bem, empurra bem Empurra bem, empurra bem, empurra bem Pula E Bumbuco Ah, eu apertei para pular, eu apertei para pular. Ah, não, vem para cá não, eu não fui para o lado errado, ai meu caceta. Ah, eu apertei para pular, eu apertei para pular, eu apertei para pular. Ah, eu apertei para pular, eu apertei para pular. Ah, eu apertei para pular, eu apertei para pular, eu apertei para pular.